Escola norte-americana bilingue promove ação em português para estimular o idioma entre os alunos. Na Flórida, ONGs pró-imigrantes abrem processo contra o Estado por manipulação racial dos latinos. A fila reduziu. Brasileiros esperam 32 dias para entrevista de visto de turismo para os Estados Unidos. Com mediação do Brasil, mais de 190 países ratificam o acordo da ONU contra a biopirataria. E você vai conhecer a história da cientista brasileira que perdeu o pai para a Covid-19 e tem feito descobertas inéditas ao estudar o vírus aqui no país. Com tantas mortes no Brasil e no mundo, a grande pergunta era por que o coronavírus consegue driblar a imunidade de alguns indivíduos, inclusive saudáveis, provocando internações e até mortes? Essa pergunta ganhou contornos pessoais para a doutora Marcela. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma escola bilíngue da Flórida apresentou um projeto de final de curso bem diferenciado, que tem sido muito elogiado pelos pais e pelos mestres. As crianças pesquisam e debatem temas mundiais da atualidade em português. Quem conta essa história para a gente é a repórter Cuny Rocha. Foi um dia agitado para esses alunos da quinta série dessa escola bilíngue de Miami, a Ada Merritt, que ensina inglês, português e espanhol. E não era para menos. Foi o dia de apresentar para a turma, professores e familiares um projeto de final de ano, que concentra todo o aprendizado desde o jardim de infância até a quinta série. Todo ano, os alunos da Ada Merritt escolhem um problema mundial e trabalham nos temas, apresentando planos e soluções para diferentes situações vividas pela sociedade. Os temas deste ano das turmas que estudam português foram o abuso de animais, a pobreza existe, preconceito e adoção. Nós vamos apresentar o nosso projeto sobre abuso de animais. A nossa ideia central é a maneira que trazemos animais de afeto ao mundo. Agora eu vou falar sobre abuso de animais. Entre todos os problemas do mundo, o abuso de animais é uma grande preocupação, que está nas nossas vidas, mas muita gente não percebe. Você sabia que abuso de animais é quando um animal machucado, maltratado ou desrespeitado? O Consulado Geral do Brasil em Miami estava presente na apresentação para apoiar o ensino da língua portuguesa nas escolas. As crianças são divididas não por amigos, eles colocam, não é o tópico que eles querem, e o segundo que eles querem, de interesse. O projeto PYP é uma forma de praticar a língua portuguesa escrita e levantar questões importantes da sociedade com os alunos, pais e professores. Fizemos o nosso projeto do PYP sobre preconceito. A nossa ideia central é a maneira que as pessoas interagem, afeta a nossa sociedade. Fizemos pesquisas que envolvem sobre essa ideia central. O que é preconceito? Hoje eu vou te falar. O preconceito é quando uma pessoa prejudica uma outra pessoa por causa da raça, religião, gênero, cor de pele ou quanto dinheiro que eles têm. Nós somos o mundo, nós somos os filhos, nós somos os filhos, nós somos os filhos que fazem um melhor dia, então vamos começar a fazer. Há uma escolha que nós fazemos, nós salvamos a nossa vida. Bem bacana, né, Evri? Demais. E olha, mudando de assunto, a fila de espera para conseguir um visto de turista para os Estados Unidos diminuiu no Brasil. Em média, os viajantes estão demorando 32 dias para agendar e realizar a entrevista nos cinco postos diplomáticos. O governo americano prevê que mais de 2 milhões de brasileiros devam visitar o território norte-americano neste ano de 2024. Isso significa um crescimento de quase 24% com relação ao número de visitantes do ano passado. Então, se você está pensando em viajar aqui para os Estados Unidos nas férias de verão, este é um bom momento para agilizar o processo de visto. Os postos consulares com menores filas no Brasil são, respectivamente, Porto Alegre, Recife, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Mudando de assunto, a gente tem uma boa notícia para quem mora no estado da Flórida. E mais ainda na contagem regressiva, né, para o início da temporada de furacões. É que depois de cinco anos de aumentos consecutivos, algumas companhias de seguro residencial anunciaram que vão baixar as taxas. Pelo menos nove empresas anunciaram uma redução nos preços dos seguros para clientes neste ano de 2024. Já outras dez companhias anunciaram que os preços vão continuar iguais sem nenhum aumento. Os especialistas disseram que nem todos os proprietários de casas vão ser contemplados com as reduções. E mesmo aqueles que ganharem um desconto não vão sentir muito a diferença no bolso. Apesar disso, eles dizem que esse movimento modesto é uma boa notícia para a população. Depois de anos de aumentos consecutivos, pela primeira vez, a indústria de seguros está sinalizando uma possível estabilização na crise residencial na Flórida. É a primeira mudança de muitas que ainda devem surgir e que só serão sentidas com o tempo pelos moradores. O Escritório de Regulamentação de Seguros da Flórida, conhecido pela sigla OIR, tem a lista das nove empresas que vão reduzir suas taxas e das dez companhias que decidiram manter os preços estáveis. No próximo bloco, ONGs pró-imigrantes abrem processo contra a Flórida por manipulação racial dos latinos. E tem os detalhes de um ataque em um cinema de Massachusetts, quando um homem usou uma faca para ferir crianças. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Grupos pró-imigrantes abriram um processo contra o Estado da Flórida pelo que eles chamaram de manipulação racial dos latinos. Eles alegam que o governo da Flórida dividiu ou juntou os eleitores latinos de acordo com seus interesses políticos e que isso terá um reflexo direto nas eleições presidenciais. As organizações e cinco moradores da Flórida abriram a ação federal na quinta-feira passada em Miami. Eles contestam o redistritamento político de quatro áreas do Congresso e sete da Câmara Estadual, alegando que foram racialmente gerrymandered. Esse termo significa manipulação de políticos para mudar os mapas distritais legislativos das regiões e assim suprimir as vozes das comunidades, principalmente imigrantes, em questões públicas de interesse geral. As ONGs pró-imigrantes alegam que os legisladores da Flórida alteraram os dados levantados pelos censos que traça o mapa da população geral para fins pessoais. Eles dividiram grupos latinos e juntaram outros, menosprezando as diferentes etnias e culturas. Dessa forma, os latinos perderam representatividade política. O caso foi apresentado em um tribunal federal de Miami. Três juízes vão analisar a denúncia que alega que os atuais distritos são inconstitucionais e que não podem ser usados nas eleições para definir os representantes das comunidades imigrantes no Congresso. Com certeza tem que ter um representante brasileiro. E a nossa comunidade precisa de um representante que defenda os direitos do imigrante aqui. Porque o imigrante ajuda, paga imposto, paga tudo que um americano paga, às vezes até mais. E não tem muito acesso à justiça mediante a língua, mediante a cultura, que é totalmente diferente. E tendo uma pessoa da mesma cultura, eu acho que isso vai ser bem interessante para a gente. Se tivesse um representante da nossa cultura, seria melhor, com certeza. Mas se não tem, não pode fazer nada. A gente tem que trabalhar e seguir a vida do jeito que está mesmo. Eu acho que toda a América Latina tem o mesmo objetivo. De poder sair, não do nível de pobreza, mas poder ter um nível, um básico que todo o país deveria oferecer para a gente. Então, eu acredito que eles saibam o que nós brasileiros passamos, tanto como nós sabemos como os venezuelanos passam. Eu acho que é unânime o nosso desejo por uma situação melhor. E olha só essa notícia de agora. Uma empresa de tecnologia foi multada por causa de um anúncio de emprego no estado do Texas. É que no anúncio dizia que a oportunidade era apenas para pessoas brancas nascidas aqui nos Estados Unidos e que morassem nos arredores de Dallas. A empresa Arthur Grant, que presta serviço de tecnologia para o governo, foi denunciada e multada em 7.500 dólares por definir vagas com base na nacionalidade, cor e raça. O Departamento Americano de Justiça chamou o anúncio de discriminatório e disse que a multa iria servir de exemplo para outras empresas racistas. Em Massachusetts, quatro crianças e adolescentes foram esfaqueados durante uma sessão de cinema. E em Nova York, a polícia prendeu um homem que tentou atear fogo em uma estação de metrô. Esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. Em Nova York, um homem foi preso após causar um incêndio dentro de uma estação de metrô de Manhattan. As imagens flagraram o momento em que ele acende a chama do que parece ser um coquetel molotov. Houve correria e desespero entre os passageiros que estavam na plataforma. Um homem sofreu queimaduras na parte superior do corpo. Os paramédicos o levaram a um hospital para tratamento. Niall Taylor, de 49 anos, foi detido e está enfrentando múltiplas acusações na justiça. A polícia diz que já havia cometido um ato semelhante em fevereiro. Em Massachusetts, a polícia prendeu um homem que invadiu uma sessão infantil de cinema e esfaqueou quatro meninas com idades entre 9 e 17 anos. Depois, o criminoso foi até uma rede de fast food, onde feriu outras duas pessoas. Os ataques aconteceram com cerca de uma hora de diferença em cidades distintas. E a polícia ainda investiga as motivações. Segundo as autoridades, todas as vítimas foram atendidas em hospitais da área de Boston e passam bem. Em Lacey, no Michigan, um ataque em massa deixou sem vida um jovem de 17 anos. Outras seis vítimas ficaram feridas. Algumas seguem internadas em estado crítico. Elas têm entre 15 e 20 anos. Segundo as informações divulgadas até agora, uma pessoa ainda não identificada invadiu um parque da cidade e começou a atirar aleatoriamente. Como ninguém foi preso ainda, não há explicação para a motivação do ataque. Escalada de tensão no Oriente Médio. Um bombardeio de Israel em uma zona humanitária em Rafah, no sul da faixa de Gaza, matou mais de 40 palestinos. O ataque foi em uma região onde milhares de pessoas estão refugiadas. A comunidade internacional condenou a violência. Os detalhes com o enviado especial da Record Atelaviv, Felipe Brandão. Pela primeira vez, as tropas israelenses alcançaram com tanques a região central de Rafah, na faixa de Gaza, pressionando cada vez mais o grupo terrorista Hamas. Hoje, autoridades de saúde de Gaza relataram 21 mortos e dezenas de feridos em novo ataque israelense na região, que seria uma zona humanitária. Em Israel, dois drones carregados de explosivos em direção a Eilat, cidade ao sul, foram interceptados. O ataque teria como origem uma milícia iraquiana apoiada pelo Irã. Não houve feridos. Nesta terça-feira, a Jihad Islâmica Palestina publicou um vídeo mostrando um refém que dizem ter libertado da faixa de Gaza. Não se sabe quando e onde o vídeo foi gravado. O governo de Israel disse que a divulgação das imagens faz parte de uma guerra psicológica dos terroristas. Nesta terça-feira, Espanha, Irlanda e Noruega oficializaram o reconhecimento da Palestina como Estado. Uma decisão que provocou indignação de Israel, que acusou o país de ser cúmplice de incitação ao assassinato do povo judeu. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Américas no Ar. Depois do intervalo, estudo revela que 7 milhões de crianças do país são diagnosticadas com TDAH. E a gente mostra que com a mediação do Brasil, mais de 190 países ratificaram um acordo na ONU contra a biopirataria. O primeiro medicamento usado para tratar a depressão pós-parto aqui nos Estados Unidos está se mostrando bastante eficiente, segundo os especialistas. A FDA havia liberado no ano passado a pílula zuranolona como a primeira droga oral para essa condição. E agora, após o uso em várias pacientes, os resultados são animadores. Segundo as autoridades, as mulheres que receberam esse medicamento nos últimos meses mostraram melhoras significativas nos sintomas. Mas apesar dos benefícios potenciais, alguns psiquiatras dizem que muitas pacientes ainda estão hesitantes em tomar a pílula, porque ela é nova e tem alguns efeitos colaterais. Ela pode causar, por exemplo, sonolência, tontura, diarreia e fadiga. Tudo isso quando a mulher já está nessa fase tão delicada. Mesmo assim, os especialistas indicam que os raros efeitos são sobrepostos pela capacidade de acabar com a depressão pós-parto, dando mais qualidade de vida à mãe e ao bebê. Agora a gente fala sobre saúde das crianças, porque um novo estudo revela uma realidade alarmante quando o assunto é o TDAH. Hoje, ao menos uma em cada nove crianças daqui do país sofre com esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Os pesquisadores se dizem alarmados com os resultados. Para eles, o alto número de diagnósticos de TDAH deve ser visto como uma preocupação de saúde pública em expansão nos Estados Unidos. O novo estudo mostra que hoje cerca de 7 milhões de crianças do país foram diagnosticadas com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso representa cerca de um em cada nove menor de idade. Os dados revelam um aumento significativo de cerca de 1 milhão a mais de crianças com relação ao mesmo levantamento feito em 2016. Os pesquisadores concluíram que uma das principais razões para o aumento dos diagnósticos pode ser devido à maior consciência sobre o TDAH, facilitando o entendimento da condição e a busca por ajuda de especialistas. Além disso, os estudiosos ainda sugerem que o crescimento de casos infantis pode ser um reflexo da piora da saúde mental das crianças por causa da pandemia de covid-19. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma condição neurobiológica caracterizada pela combinação de sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O TDAH aparece na infância e, na maioria dos casos, acompanha o indivíduo por toda a vida. O tratamento precoce é essencial. Foi fechado um acordo histórico mundial da ONU que teve como principal mediador o Brasil. O tratado, que era negociado há 25 anos, foi assinado por mais de 190 países. É um acordo que vai combater a biopirataria, que significa a exploração e tráfico ilegal de animais, plantas, danos à biodiversidade, ameaça de extinção de espécies e outros itens. A reportagem é da Iloa Urazem. Depois de semanas de negociações intensas a respeito da biopirataria e graças à intermediação do Brasil, foi fechado um acordo digno de comemoração, já que 190 países assinaram o tratado, que estava na gaveta há mais de 20 anos. A partir de agora, qualquer demandante de patente será obrigado a divulgar a fonte de seus recursos genéticos e a origem dos conhecimentos utilizados no trabalho. Isso vai promover a transparência, garantir a inovação ou o reconhecimento dos países e comunidades envolvidos nas descobertas. Este acordo vai reforçar a implementação do Protocolo de Nagoya, que prevê que as pessoas que fornecem recursos genéticos e conhecimentos tradicionais usufruam de benefícios não necessariamente monetários por sua utilização. Os recursos genéticos, como micro-organismos, espécies animais e vegetais ou sequências genéticas, são cada vez mais utilizados em várias pesquisas e inovações, como sementes e medicamentos que permitem avanços consideráveis na saúde, no clima ou na segurança alimentar. Mais de 30 países já exigem a divulgação dessas informações, inclusive o Brasil. Alguns pontos importantes desse tratado que a gente pode chamar a atenção. O acesso à biodiversidade, o tratado garante então que os países tenham acesso aos recursos genéticos para pesquisa, inovação, e todo mundo de maneira igualitária possa ter esse acesso, esse contato ao conhecimento genético. O compartilhamento de benefícios, uma vez que alguns países, como o próprio Brasil, têm maior biodiversidade do que outros, é claro que a gente não pode deixar, desmerecer os países que não têm tanta biodiversidade e deixá-los, portanto, aquém desse tipo de pesquisa. Então, dessa maneira, compartilhando os benefícios, todos os países terão acesso a esse tipo de conhecimento genético, conhecimento tradicional e biodiversidade. O tratado finalmente reconhece o direito dos povos indígenas sobre os seus recursos e os seus conhecimentos tradicionais e, finalmente, a biopirataria. O tratado visa combater a biopirataria e que a apropriação indevida dos recursos genéticos não mais aconteça e que todos os conhecimentos tradicionais sejam, de fato, acessíveis para todos os países de maneira igualitária e de maneira sustentável. Depois do intervalo, tempestades deixam 23 mortos no país durante o final de semana prolongado. E você vai conhecer a cientista brasileira que, aqui nos Estados Unidos, tem feito descobertas inéditas sobre a Covid-19. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Um voo da Qatar Airways sofreu uma intensa turbulência no ar no final de semana, quando seguia de Doha rumo a Dublin, na Irlanda. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. É o segundo registro em menos de um mês. Autoridades dizem que os incidentes no ar sobre o Atlântico aumentaram mais de 50% nas últimas décadas. E cientistas estão culpando as mudanças climáticas. Foram segundos de tensão no ar e muita confusão. Depois disso, o avião da Qatar Airways conseguiu pousar em Dublin, na Irlanda. Várias equipes de emergência já esperavam na pista para prestar assistência aos passageiros e também aos tripulantes que ficaram feridos. Esta passageira chamou o incidente de assustador, disse que o avião caiu de altitude de repente e que muitas pessoas sem cinto foram jogadas no ar, bateram a cabeça e ficaram feridas. Este foi o segundo registro de turbulência intensa no ar em menos de um mês. O primeiro foi de um voo que seguia do Reino Unido para Singapura. A aeronave sacudiu tão intensamente no ar que, em apenas três minutos, despencou seis mil pés de altitude. Isso deixou mais de 30 feridos e um morto. Um novo estudo apontou que esse tipo de situação severa no ar aumentou 55% nos últimos 40 anos sobre o Atlântico. Os dados vinculam a instabilidade do ar ao aquecimento global, que afeta a velocidade do vento e os níveis da atmosfera. A FAA, a Administração Federal de Aviação, diz que apesar do aumento de casos, esses incidentes ainda são considerados raros. Atualmente, 4 bilhões de pessoas voam por ano. Esses incidentes atingem menos de 1% das aeronaves. Um relatório da FAA apontou que de 2009 a 2023, as turbulências deixaram 185 pessoas feridas graves a bordo de aviões comerciais. E nesse final de semana prolongado, tempestades e tornados mataram dezenas de pessoas aqui nos Estados Unidos. Mais de 100 milhões de pessoas estiveram na rota de formações extremamente perigosas e muitos desses alertas permanecem até hoje. O forte sistema de tempestades colocou o país sob risco. Ao menos 23 pessoas morreram, incluindo quatro crianças. As vítimas são de quatro diferentes estados no centro do país, que foram atingidos por tornados, granizo e ventania durante o feriadão de Memorial Day. As áreas mais afetadas foram os vales dos rios Mid-Mississippi, Ohio e Tennessee. Lá, as autoridades dispararam alertas intensificados para a situação particularmente perigosa. Este é um tipo especial de alerta de tornado emitido apenas quando há uma confiança excepcionalmente alta no potencial de múltiplos fortes tornados e de longa duração. Segundo o Storm Prediction Center, muitos dos alertas seguem valendo ainda hoje. Diante do caos, o presidente Joe Biden enviou condolências às vítimas da tempestade. Em um comunicado, Biden também agradeceu aos socorristas e ao pessoal de emergência pelo seu trabalho. Autoridades federais de gestão de emergências ainda estão avaliando os danos. E agora a gente traz a meteorologia para vocês, para a gente checar a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. Olha só aqui no nosso telão. A previsão é de que em Boston vai ter chuva, aparecendo aí o sol de vez em quando ao longo do dia. Em Nova York e Washington, trovoada prevista. O tempo começa a ficar mais estável até a faixa de Atlanta, onde a máxima fica em 84. Mesmo assim, o tempo continua encoberto. Em Miami, a previsão é de pancada de chuva, com trovoada ao longo do dia de amanhã, assim como em New Orleans. Esse tempo ruim continua em Houston, com mínima de 74, máxima de 87. Em San Antônio, a gente também tem chuva, com pouco de sol ao longo do dia, máxima de 94 nessa região. El Passo, sol vai brilhar aí o dia inteiro, máxima de 99, bastante calor. Albuquerque, a gente tem tempo encoberto. Phoenix, sol brilhando forte, máxima de 103 graus, gente. Olha, bastante atenção, bebendo bastante água nessa área aí. Las Vegas, 100 graus de máxima, muito calor. Los Angeles, tempo encoberto. E São Francisco, a gente tem sol entre nuvens, com mínima de 52 graus, máxima de 70. E olha, uma cientista brasileira de Harvard, em Massachusetts, perdeu o pai para a Covid-19 e declarou guerra contra o vírus. Ela decidiu decifrar como e de que forma esse patógeno age no corpo humano. No estudo inédito, essa brasileira descobriu a maneira como o coronavírus engana o sistema imunológico. E essa novidade abriu caminhos para novas estratégias terapêuticas. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Segundo a Organização Mundial da Saúde, do início da pandemia de Covid-19 até janeiro deste ano, foram notificados mais de 774 milhões de casos confirmados. E mais de 7 milhões de mortes em todo o mundo. A Covid, uma doença que desafiou especialistas ao redor do planeta, ceifou vidas, separou famílias. Como a da cientista e pesquisadora doutora Marcela Cardoso, que perdeu o pai para a doença. Um homem saudável e com apenas 65 anos de idade. A perda do meu pai foi, na verdade, que me instigou a querer saber um pouco mais o que tinha por trás do mecanismo dessa doença. Com tantas mortes no Brasil e no mundo, a grande pergunta era por que o coronavírus consegue driblar a imunidade de alguns indivíduos, inclusive saudáveis, provocando internações e até mortes? Essa pergunta ganhou contornos pessoais para a doutora Marcela. Com a morte precoce do pai, doutora Marcela trocou as pesquisas na área de câncer de mama pelos estudos do vírus da Covid-19 e fez das pesquisas um tributo à memória do pai. Fazendo o doutorado na Harvard, doutora Marcela comandou uma linha de pesquisa sobre os possíveis mecanismos utilizados pelo SARS-CoV-2 para enganar o sistema imunológico do organismo. Grande parte das amostras para o estudo veio de pacientes brasileiros, através de uma parceria com a Unicamp. A descoberta veio à tona após uma série de experimentos envolvendo o mapeamento de genes e proteínas virais e testes com células pulmonares e camundongos. Na verdade, foram duas descobertas. A primeira delas foi a gente conseguir identificar exatamente qual era a proteína que era capaz de enganar o sistema imunológico. E além disso, também a gente conseguiu descobrir um potencial medicamento para tratar essa doença. Doutora, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente intensificar os nossos testes para que a gente consiga chegar na versão final desse medicamento. E podemos dizer que já temos a cura para a COVID. A gente está no caminho e eu acredito que em breve a gente vai ter essa resposta. Essas descobertas têm uma relevância extrema quando a gente for considerar um cenário de uma futura pandemia, por exemplo. Para a cientista, o grande incentivo para a pesquisa ainda vem do pai. E eu estou aqui orando por você, pensando em você. É isso aí que eu queria falar, querida. Fica com Deus, com muito orgulho, muita satisfação, tá? E muita coragem, principalmente, tá? Continua na tua persistência, na tua obstinação, na sua perseverança. Foque no seu trabalho, foque nas suas pesquisas, tá? Então, pisa firme que esse futuro é teu, tá? Fique com Deus, beijo, te amo. E o Jornal Américas Noir de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. E você fica agora, então, com mais um capítulo de Reis, a Divisão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.